Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser muito fácil. É uma florzinha para iniciantes. Para fazer essa florzinha, eu vou fazer com a lã molê da Círculo. Vocês podem fazer com o fio da preferência de vocês, tá? Não tem necessariamente que ser de lã. Pode ser com o fio da preferência de vocês. Vou usar aqui a cor amarela e a cor branca, que vai ser uma margarida. Muito fácil! Para trabalhar com esse fio aqui, eu gosto de usar a agulha número 4. Então, vocês vão trabalhar com o fio e agulha da preferência de vocês. Lembrando que quanto mais fino for o fio, menor vai ficar a sua flor, tá? E nós vamos precisar também de uma tesoura. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Peguei o nosso fiozinho na cor amarela, tá? Que vai ser o miolinho da nossa margaridinha. Aí, vocês vão introduzir a agulha aqui, puxar uma laçadinha e aqui nós vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos fechar um círculo para poder trabalhar aqui dentro, ó. Aí, vocês vão entrar aqui na primeira correntinha que vocês fizeram e puxar o fiozinho fazendo um ponto baixíssimo. Esse fiozinho a gente já vai escondendo ele aqui, tá? Aí, vocês sobem uma correntinha, volta aqui dentro e faz o nosso primeiro ponto baixo, ó. Eu fiz essa correntinha pra ficar mais fácil pra ver o ponto baixo aqui, ó. O primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro. Vocês vão colocar aqui dentro desse anelzinho, doze pontos baixos, tá? Vai ficar bem apertadinho, vocês vão colocar doze pontos baixos, tudo aqui dentro, ó. Aí, esse fiozinho eu tô levando aqui, depois eu já vou cortar ele. Com os nossos doze pontos baixos aqui no nosso círculo, eu já até cortei o fio aqui, aí vocês vão fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que vocês fizeram, tá? Aí, eu já cortei o fio, vou dar uma laçadinha aqui, vou trazer esse fiozinho aqui pra trás, esse aqui é aquele que a gente caminhou, tá? Vou trazer esse fiozinho aqui pra trás e vou sair escondendo ele aqui na... no nosso círculo aqui da lã, ó. Pra gente começar a fazer a nossa margarida agora com a cor branca. É só sair escondendo, tá? Ó, aí fica certinho aqui. Aí, vocês vão cortar esse fiozinho aqui que vocês passaram aqui e esse outro que vocês caminhou. Aí, já peguei aqui o nosso fio na cor branca, vou fazer uma laçadinha inicial e aí vocês vão entrar nenhum desses pontinhos aqui, ó, puxando a laçadinha aqui, tá? Não vou começar com ponto baixo, eu vou puxar aqui e puxar fazendo uma correntinha, tá? Aí, vocês vão fazer doze correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Ela é toda trabalhada só na correntinha. É pra aplicação, pra fazer blusa, pra fazer um centro de mesa, coxa, gente, o que vocês quiser. Depois eu vou ensinar vocês como liga uma flor na outra, tá? Ó, fez as doze correntinhas, vem no ponto baixo aqui do lado, laça o fio aqui e puxa um ponto baixíssimo, tá? A gente vai trabalhar só puxando baixíssimo. Do jeito que vocês puxou aqui, já sobe doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já vem no ponto baixo aqui do lado, puxa fazendo um baixíssimo e já sobe mais doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Entra no próximo ponto e puxa um baixíssimo. Vocês vão fazer isso até completar a florzinha de vocês. Eu vou fazer até o final, vai dar doze pétalas, tá? Então, vocês vão fazendo isso aqui até o final do nosso círculo aqui. Pessoal, olha só. Aqui a gente tem onze pétalas, essa daqui é a que tá dando doze, tá? Aí, eu fiz as nossas últimas correntinhas aqui, as nossas doze correntinhas. Aí, vocês vão entrar nesse mesmo lugar aqui onde você iniciou, ó. Aí, eu já cortei o fiozinho e puxei. Puxei tudo, tá vendo? Nem amarrei. Aí, o que que eu vou fazer? Vou entrar nesse mesmo lugar, de trás pra frente. Vocês fazem o acabamento do jeito que vocês estão acostumados, tá, gente? Vou entrar nesse mesmo lugar, pegar esse fiozinho, levar lá pra trás. Ó, tá vendo? Vou levar aqui pra trás. Eu vou amarrar os dois e vou esconder ele aqui, passando por dentro da lã, tá? Aí, eu já uso os dois pra dar uma amarradinha aqui. E aí, vocês vão esconder daquele mesmo jeito, tá? Entra aqui, ó, puxa um pra cá, um pra lá. E aí, a nossa florzinha ficou assim. Gente, é pra iniciantes. Dá uma blusa linda. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu vou esconder, tá? Quando vocês for fazer pra ligar uma na outra, sempre tem que começar uma sozinha. Essas aqui, ó, olha como ficou linda. Então, eu fiz essa primeiro, aí já liguei essa nessa. Aí, depois eu fiz essa, liguei nessa e nessa. Aí, eu já dei início em outra aqui pra mostrar como que eu ligo. Só pra vocês verem, tá? Quando a gente vai ligar, a gente sempre liga de duas pétalas, tá vendo? Sempre liga de dois em dois. Aí, eu fiz aqui, ó, do mesmo jeito. Aí, eu fiz quatro pétalas nessa daqui que eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês como eu faço. Aí, pra ligar, eu vou fazer seis correntinhas. Eu fiz quatro pétalas, essa daqui é aqui, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, ó, eu vou ligar nessas duas pétalas aqui, ó. E depois nessas duas aqui, tá? Tá? Então, fez seis correntinhas, tá de frente pra gente, tá de frente pra gente. Aí, vocês vão entrar dentro dessa pétala, tá? Primeiro nessa, depois dessa. E puxar um baixíssimo, tá? Nem ponto baixo eu faço, é só no baixíssimo, ó. Aí, eu vou fazer mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pra terminar a nossa pétala. Vou vir aqui no outro ponto e puxar o baixíssimo. Olha só. Essa ficou ligada nessa. Depois que vocês terminar, vocês ajeitam, tá? Eu quis fazer na lã, que na lã fica mais firminho pra vocês poder ver como que fica. Aí, na próxima pétala, a gente tem que ligar aqui, ó. Que é sempre de duas em duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fez seis correntinhas. Aí, vai entrar aqui na segunda pétala. Ó. Vai entrar aqui, puxar o fiozinho, só puxar um baixíssimo. Prendeu ali. Aí, vai mais seis correntinhas pra terminar essa pétala aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volta aqui na base do nosso círculo, da nossa florzinha. E prendeu com ponto baixo. E já vou subir mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí, gente, ó. Ficou ligada. Essas duas pétalas já ficou nessa flor. Agora, nós temos que ligar nessa daqui, ó. Tá? Então, essas seis correntinhas, eu vou ligar primeiro nessa primeira pétala aqui, ó. Entra aqui e puxa um baixíssimo e mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volta no miolinho da nossa flor. Prende com ponto baixíssimo e sobe seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem na próxima pétala, tá? Na segunda pétala aqui, ó. Entra nela e puxa um baixíssimo. E já faz seis correntinhas pra terminar a pétala. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volta aqui pra flor e puxa um baixíssimo. Onde eu tinha que ligar aqui, ó, eu já liguei, tá vendo? Eu já liguei aqui, ó. Aí, eu vou terminar a flor e volto aqui com vocês. Pessoal, olha que coisa mais linda que ficou. Então, eu terminei de ligar aqui e terminei a nossa flor. Se vocês for fazer blusa, um centro de mesa, vai ligando, ó. Quer aumentar, faz uma próxima flor, vai ligando. Liga primeiro nesses dois, depois nesses dois. E aí, vocês vão aumentando a peça de vocês, tá? Eu liguei só pra mostrar como que vocês vão ligar. É uma florzinha ótima e fácil pra iniciante. E eu acho que fica a coisa mais fofa, tá? Pra aplicação também. Se você estiver fazendo alguma coisa e quiser fazer uma colagem, uma aplicação. Cola só nessa parte do miolinho aqui, ó. Bem coladinho ou costurado. E prega e deixa as pétalas soltas. Eu acho lindo. É uma flor pra iniciante. Pra quem não é iniciante também. Porque eu vou fazer uma blusa dessa daqui. Se eu fizer a blusa, eu vou mostrar ela pronta. Não vou mostrar fazendo, tá, gente? Porque eu só vou ligando e colocar depois um... Que nem se vocês for fazer uma blusa, ó. Dá pra ir ligando aqui. Fazer tipo assim, sabe? E depois colocar um cordãozinho aqui pra passar no pescoço. E uma fitinha aqui pra amarrar atrás. Aí, se eu fizer a blusinha, eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa margarida facinha de fazer. Pra iniciante, tá? Se vocês gostaram, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E fiquem todos com Deus. E até a próxima aula.